Tu provês o fogo E eu o sacrifício sou Tu provês o Espírito E eu me abro por inteiro Enche-me, Deus Tu provês o fogo E eu o sacrifício sou Tu provês o Espírito E eu o sacrifício sou Enche-me, Deus 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 Ai-si-mi, ai-si-mi-des Ai-si-mi-des Ai-si-mi, ai-si-mi-des 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 Ouvei, ouvei mais Ouvei mais, mais, e mais, e mais, e mais Ei-si, ei-si-mi-des 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 Enche, enche, enche Oh, enche, oh Enche-mi, oh Mais de ti Eu Que eu diminua Que eu desapareça Cresça, 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 cresça Enche-me, oh Pai Enche-mi, oh Enche-mi-des Enche-mi-des Ei, sim, Deus 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 Até transportar Derrama Sua glória Derrama Sua glória Enche a vida Até transportar Derrama Sua glória Derrama Sua glória Enche em mim Até transportar Derrama Sua glória Derrama Sua glória Enche em mim Até transportar Derrama Sua glória Derrama Sua glória Enche em mim Enche em mim Até transportar Derrama Sua glória Derrama Oh Ai, sim, Deus 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 A CIDADE NO BRASIL